A CIDADE NO BRASIL Não me peças para parar Com todo o recado E menos de nada Vejo os quintos antes de te deixar bem molhada I swear I go So hard So deep No meu quarto Os sapatos Pelo corredor Pelo corredor O teu cheiro Corpo inteiro a tremer A janeca A janecou Vem com ti Eu vou fundo Atingir o clímax no segundo Vem com ti Quero-te no chão Casa fã Há um play ao lado Vem com ti Eu sei quem vai ganhar Mas podemos apostar Vá Tira até de manhã Eu tomo feio Baby Não quer ser a minha lenha Sem limites Hoje eu quero te deixar prenhá Não vou parar Por mais vezes que eu me venha Quero fazer arte Que nem um arte Ataque desenha O objetivo É fazer até amanhã Te pôr em cima Tipo subiste uma montanha Deixa manchas negras Na tua pele castanha Vás a fazer uma corrida Não sei quem que vai ganhar Então Sherry Tira tua lingerie Soltão Mas estou atrás do feminino Do Jerry Da tua rata E ela hoje não me escapa I wanna work Na pulse E quero te deixar fraca Te deixar molhada Essa é minha função Metrologia vaginal Hoje tem inundação E ela adora o real nigga Ela pediu pão em fundo Mete o pênis na mexiga Eu vou fundo Atingir o clima No segundo Eu vou te Quero-te no chão Casa fuck Há um play Eu vou te Eu vou te Não sei quem vai ganhar Mas podemos apostar Vai Ser a terceira manhã Eu sou Hassala Ela é a minha diva Ela morde e arranha Jungle viva Quando ela passa Ninguém faz um pio Bitches todas chio Ela quente Mas causa um arrepio E eu tava no estúdio Com o P.L. Slow Mas depois disso Nigga gotta go Porque a chavala Já mandou um bip Tá me a espera Lá na street Por uma coisa bem tip E tem Este sexy body De lingerie Choro Eu gostei Que foi É Que foi Que foi Que foi Que foi Que foi Eu vou fundo, atendido com o Max no segundo Quero-te no chão, cada fã, algum play ao lado Não sei quem vai ganhar, mas podemos apostar Vai ser até de manhã Eu vou fundo, atendido com o Max no segundo Quero-te no chão, cada fã, algum play ao lado Não sei quem vai ganhar, mas podemos apostar Vai ser até de manhã Eu vou fundo, atendido com o Max no segundo